Nós do Badot Center estamos lhe aguardando em nosso restaurante com atendimento todos os dias a partir das 11 e 15 da manhã. Estamos cumprindo rigorosamente todas as normas da vigilância sanitária. O nosso cliente aqui, desde a entrada do buffet, tem uma total higienização de suas mãos, colocação de luvas descartáveis e além disso reduzimos a nossa capacidade de atendimento. E após cada utilização dos nossos clientes, nós fizemos uma re-higienização do local. Tudo isso para lhe garantir uma maior segurança para você e para a sua família. Aguardamos você aqui no restaurante do Badot Center.